Música Alexandra Rodrigues mistura cotidiano, psicologia e temas educacionais nas poesias e crônicas que escreve. Como? É o que você vai saber agora no primeiro bloco do Iluminuras. Música Graduada em psicologia, a portuguesa Alexandra Rodrigues trabalha há 20 anos com a formação de educadores na Universidade de Brasília e escolheu a literatura para expressar sua visão do cotidiano. E nós estamos hoje aqui na Biblioteca da Ordem dos Advogados do Brasil. Alexandre, eu quero te agradecer por aceitar o convite da TV Justiça para participar do Iluminuras de hoje. E inicialmente eu gostaria de saber, você é portuguesa. Aliás, há quanto tempo você está no Brasil? Há 27 anos. Há 27 anos. Bom, como é e se é que acontece uma mistura, ou seja, entre o seu lado português e o seu lado brasileiro? Tem influência na sua literatura? Tem necessariamente. Eu tenho metade da minha vida em cada país. Costumo dizer que tenho mátria e pátria. Tem influência porque de Portugal eu guardo memórias, eu trabalho também essas memórias, nas crônicas, por exemplo. E do Brasil eu bebo esse cotidiano que me faz ser, essa mistura também. Agora, tem uma coisa que às vezes me atrapalha também nesse diálogo entre os dois países. Não, também atrapalha. Que é, eu sei que eu não sei mais escrever com o português de Portugal, não é? E eu também sei, tenho consciência que eu não domino plenamente a língua portuguesa brasileira, não é? Então, às vezes isso me dá uma certa angústia. Já me disseram que isso pode ser também a minha fortaleza. Agora, uma outra coisa. Você, sua formação, você é psicóloga. Isso também contribui na hora que você está ali escrevendo, pensando nas suas obras? Eu acho que é inevitável, não é? Eu sou uma psicóloga que trabalha com educação há muitos anos. E eu tenho uma ânsia muito grande de compreender, de explicar, principalmente de compreender que sentido as pessoas dão para o que vivem, tanto individual quanto coletivamente. Então, eu estou muito à procura de subjetividades, sempre na minha escrita, não é? De compreender aquilo que escapa, muitas vezes, os restos do cotidiano, não é? E, essencialmente, como se constrói significado e sentido para aquilo que se vive, não é? Você é do tipo que tem uma cadernetinha também ou, não, para para escrever? Fala assim, não, amanhã eu vou parar para pensar, vou escrever. Eu tenho várias cadernetas. Eu escrevo em qualquer papel, eu escrevo no computador. Eu diria que a minha inspiração, ela vem muito do cotidiano, do que eu vivo, de tudo, na verdade, não é? E, às vezes, eu sinto uma necessidade de escrever de imediato, de anotar ideias, não é? Às vezes, eu começo a desenvolver uma ideia, ela me acompanha ao longo de semanas, e eu penso e vou desenvolvendo a ideia enquanto eu dirijo, enquanto eu cozinho, em todos os momentos, não é? Mas o escrever, o anotar e se escrever e ver é imprescindível para mim. Bom, o seu trabalho também é voltado para a área educacional. Aliás, eu tenho dois trabalhos, duas obras voltadas a essa área educacional. Aí sim você utiliza o lado psicologia ou aí sim você utiliza o lado poesia? Pois é, eu costumo dizer que durante muitos anos eu coloquei em gavetas separadas a academia e a poesia e a literatura, não é? E nos últimos anos eu tentei colocá-las, guardá-las na mesma gaveta, fazê-las conviver, não é? Eu trabalho na UNB, na Faculdade de Educação, como formadora de educadoras há 20 anos. Eu coordeno a oficina da palavra também na faculdade, não é? E eu acabei sendo muito perturbada por uma questão que eu acho que permeia a escola de todos os graus, desde a educação infantil à universidade, que é a maneira como se trabalha com a linguagem escrita, não é? Eu acredito que o verbo ler e o verbo escrever não podem ser conjugados no imperativo, não é? Tem um autor francês, o Daniel Penac, que escreveu o seguinte, o verbo ler não suporta o imperativo. E, no entanto, nós temos sempre, não é? Essa atitude muito imperativa. A escrita acaba estando ao serviço dos processos de aprendizagem, ela é muito serviçal, não é? Acaba tendo uma função muito pragmática, não é? Ler e escrever são encomendas, sempre, para o outro, não é? Aí, essas encomendas são medidas, são pesadas e são carimbadas com uma nota, não é? Então, esse tema, como a palavra circula no universo da educação, ele está muito presente na minha escrita, especial no livro O Nome das Coisas. Alexandra, quais são suas influências para ler e, claro, para escrever? Então, para ler e para escrever e ver, não é? É difícil, são tantas, não é? Eu diria que eu tive... As influências que eu trago de Portugal são, basicamente, de dois grandes poetas, António Gideão, que é pouco conhecido no Brasil, e Sofia de Mello Breiner. Eu fui muito influenciada, e sou ainda, por Tiago de Mello. Eu aprecio muito uma poesia que toca as questões políticas e de engajamento social e de transformação social também, não é? Agora, eu adoro Clarice Lispector, eu adoro Mário Quintana, de Brasília. Acho que é indispensável a gente citar autores de Brasília, não é? Nicolás Bair e tantos outros, não é? E eu faço parte de uma comunidade de escritores em Brasília, não é? Que eu frequento o Núcleo de Literatura da Câmara há sete anos, que é uma instância formadora para mim. Então, todos os escritores com quem eu convivo me atingem, me influenciam também, não é? Trazem algo positivo, não é? Com certeza. Bem, vamos mostrar aqui, na verdade, são quatro trabalhos, quatro livros que você tem. Aqui, dois voltados especificamente para a poesia e a crônica. Mas quais são os títulos dos outros dois na área educacional, na área acadêmica? Então, os outros não são de autoria individual, são de autoria coletiva. E eu sou uma das editoras dos livros também. Um se chama Nas Asas de Brasília, Memórias de uma Utopia Educativa. É sobre a história da educação de Brasília de 1956 a 1964, não é? Memórias. E o outro é um livro sobre a educação à distância, com que eu trabalho também. O Nome das Coisas é este que eu tenho aqui, de 2004. 2004. 2004. Esse é o primeiro trabalho. Foi. Ficou dez anos na gaveta. Dez anos na gaveta? Dez anos. Então, por quê? Porque eu tinha medo. Porque eu não me considerava escritora, porque eu sou psicóloga, eu sou professora, eu vou me aventurar aí nesse universo, até que ganhei coragem, não é? E concorri ao FAC, Fundo de Apoio à Cultura, e foi aceito na área da literatura e financiado. Por que o Nome das Coisas? Porque as palavras são o nome das coisas, não é? E porque o mundo das palavras me encanta, não é? E também porque eu queria muito escrever um livro em que eu dissesse coisas muito complexas que são ditas na teoria de uma forma poética, por meio da prosa poética. Eu acho que tudo pode ser, tudo que é muito formal, pode ser dito e redito por meio de outras linguagens, não é? E eu acho que por meio de uma linguagem literária eu podia passear pelo mundo das palavras, não é? Entre o silêncio e a palavra, não é? Como reinventar a palavra gasta? Como devolver o sentido às palavras esfarrapadas? Sempre as palavras, eternamente acabadas, criavam um jeito de reinaugurar a vida. A vida as deitava em seu colo de esperança, as embalava em sua barriga grávida de imundo E as renascia em seus partos azuis de poesia Ou se despedia delas calmamente na madrugada dos séculos Por não lhes serem mais necessárias Ou lhes contava segredos que as transformavam dentro da alma dos humanos Ou lhes pedia silêncio E elas o acolhiam Silêncios são palavras descansando do mundo O outro tem inclusive um título bastante curioso Minha avó botou um ovo Crônicas Eu queria que você comentasse esse Então, eu publiquei esse livro em 2007 Depois que eu descobri o meu sotaque de cronista Eu não sabia que eu tinha esse sotaque A primeira história, que é o título do livro Ela é narrada muito a partir de uma ideia do Manuel de Barros De que há histórias que de tão verdadeiras Parece que foram inventadas Quando eu publiquei o livro, me perguntaram A sua avó botou mesmo o ovo? Bom, era uma história que corria em família E que eu tinha naturalizado já na minha infância De que a minha avó tinha chocado um ovo E um belo dia, numa hora de almoço Minha filha, então com 5 anos Comentou sobre aquela bisavó Sabe aquela minha bisavó que botou um ovo? E nesse dia eu descobri que A distância entre botar um ovo e chocar um ovo Tinha no imaginário infantil A espessura de uma casca de ovo E eu senti que eu precisava escrever sobre isso E na verdade é uma história real Que aconteceu em Lisboa Na época da Segunda Guerra Mundial A minha avó chocou um ovo mesmo Quando o Pintinho morreu Ela tinha perdido uma filha com 16 anos Mas eu acredito que no afã de dar vida ao outro ser E de se fazer gente exercitando o seu lado animal também O seu lado bicho Ela chocou um ovo E eu queria contar essa história E tentar perceber o que é que ela significava Também no meu imaginário de escritora Porque nós também botamos o ovo da palavra Para 2013, quais são os projetos? Então, são até um pouco exagerados Porque eu não publico há 5 anos E eu fui escrevendo muito Não tenho tempo para publicar Então eu tenho 3 livros Na verdade, em vias de publicação O primeiro é o livro de crónicas Fragilidades Que fala sobre as mais diversas fragilidades De ordem social, política, interna Ligado ao ciclo vital Então são crónicas Que eu escrevi nos últimos 5 anos Esse eu vou publicar com toda a certeza Tem um conto também Que é A Menina Palavrinha Esse conto recebeu um prémio literário em 2010 Curiosamente, num concurso feito em Portugal Mas para os 7 países de língua portuguesa E eu concorri pelo Brasil E ganhei pelo Brasil E acredito que tenha um terceiro livro Também, que é um livro de poesia Acho que vou me aventurar na poesia O título não é ainda definitivo Talvez seja Memórias Poéticas de Escola Ou Poesia do Ida E resulta de um processo Que eu vivi há um ano atrás De revisitar as minhas memórias de escola Bem, Alexandra, eu desejo que você concretize Então suas ideias para 2013 Seus projetos E eu tive a satisfação de conversar Com a professora psicóloga E também a escritora Alexandra Rodrigues A quem eu quero aqui agradecer Pela presença Por aceitar o convite do Iluminuras Para participar do programa de hoje E o Iluminuras volta daqui um pouquinho Depois do intervalo Até já Estamos de volta com o Iluminuras E neste segundo bloco Aqui na Biblioteca do Foro Trabalhista de Brasília Biblioteca Desembargador Fernando Américo Veiga Damasceno E agora vou conversar com Cadmo Soares Gomes Ele que é graduado em Direito e Letras E também com mestrado na área internacional O jurista que tem aí uma forte ligação Com a literatura Bom, inicialmente, Cadmo Eu quero agradecer pela presença Por aceitar o convite da TV Justiça Para participar do Iluminuras E mesmo atuando na área do Direito E aí você também é graduado em Letras Como é que você relaciona essas duas áreas? A primeira graduação é de Direito E acho que, nem me lembro mais Mas acho que uns 15 anos depois A segunda em Letras Que eu focalizei em Língua Portuguesa E literatura da Língua Portuguesa Muitos advogados são formados em Letras Parece que o Direito Ele termina por exigir uma complementação Então é bastante comum no mundo jurídico Os bachareis em Direito Serem também formados em Letras O Direito, ele conversa muito com a literatura O Direito é uma ciência Que ela se manifesta por intermédio da palavra Puramente Ou a palavra escrita ou a palavra falada Que é também a maneira pela qual a literatura se manifesta Então eles são muito bem casados Um conversa muito com o outro A literatura, ela trabalha Em cima das visões da realidade de cada autor Ou o que cada autor tem da realidade E o Direito também O Direito trabalha com os fatos jurídicos Os fatos que provêm da realidade Então é muito fácil fazer um casamento entre os dois De modo que um converse com o outro E que um sinta a necessidade do outro Cádio, qual foi o seu primeiro contato com a literatura E que leitura foi essa? Quando criança, muito jovem ainda Alguém me deu de presente O Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato Que é uma das obras que basicamente Toda criança brasileira que começa a ler É um dos primeiros que lê Então a partir daí Apareceu um novo mundo Um novo mundo de brinquedo diferente Que era o mundo da imaginação Que a gente encontra nas páginas dos livros Esse primeiro livro foi um começo E seguiram-se outros tantos A minha mãe era professora A minha casa tinha muitos livros E aí foi o início de um processo Nunca mais parei de ler Agora o que você lê? Claro, tirando aqui a parte da literatura A leitura jurídica Que aí está na sua formação mesmo O que você lê? O que você costuma tirar ali da prateleira? Eu gosto muito dos clássicos Eu termino sempre voltando a eles Acho que como todo mundo que gosta de ler Você lê as atualidades Lê o que vai surgindo As sugestões dos amigos As sugestões da própria crítica E os lançamentos Mas o retorno aos clássicos é inevitável Porque é lá a fonte de tudo E o básico são as obras já consagradas Aquelas que fazem parte já do repertório da humanidade De quais você dificilmente consegue se separar delas Então eu volto sempre a Homer, Shakespeare, Joyce São autores tão universais e eternos Que é impossível você deixar de voltar a eles Bom, agora então puxando Sua área de formação Tem alguma obra que une a literatura E também o direito E aí permeou nesses dois caminhos Por tratar do fato social E da literatura fazer uma busca de suas fontes Em cima da realidade Muitas obras elas trazem aspectos jurídicos Você pode, por exemplo, desde a Ilíada de Homero Já se trata do direito grego Na própria Bíblia se você considerar como Uma obra literária E é Tem muito de direito Os russos do final do século XIX Dostoyevsky, Tolstoi São todos livros que conversam muito com o direito Então os clássicos também trazem o direito em si Você é de São Luís Sim Bom, é uma cidade que tem, claro Toda uma questão cultural bem aflorada Te influenciou? Te influencia ainda com relação à questão cultural mesmo? Influencia Na leitura? Não sei se porque lá eu passei minha infância e a juventude A presença de bibliotecas, de centros culturais O convívio com as famílias dos amigos Que todas também eram muito ligadas a esse mundo cultural Então a presença de livros em minha vida Sempre foi muito constante Nunca cheguei a sentir falta de dizer assim Falta-me alguma coisa em matéria de livro Na verdade sempre tinha mais do que o possível de ser lido Pois é, nós temos aí três situações A primeira, em sua casa, como você disse A sua mãe era professora Havia muitas obras ali à sua disposição Havia Segundo, bibliotecas O que era um pouco mais comum Há tempos Ter uma biblioteca às vezes no bairro Ou enfim, pelo menos numa cidade tinha Hoje você tem um outro recurso Que é talvez uma pouca inauguração Menos inauguração de bibliotecas No entanto, um aumento Dessa possibilidade de leitura na internet Como é que você vê esses dois lados? Ou seja, um espaço físico como este Que nós estamos aqui agora, nessa biblioteca Com os livros à disposição Ou talvez a internet, onde é muito fácil Talvez na cama mesmo, busque um livro que quer ler É a mesma coisa É a mesma coisa O repertório literário, ele está nos livros Nos livros físicos que estão nas bibliotecas Nas livrarias E ele está à disposição na internet A maioria dos grandes livros Aqueles já muito consagrados Todos estão à disposição, inclusive grátis Eu vejo a internet como um instrumento fabuloso Na divulgação da cultura e da literatura E só vejo com muito prazer Que a cada dia aumentam os recursos De acesso a esses livros Essas obras que se encontram já em forma digital O lançamento dos e-books, dos e-readers Que facilita você ter uma biblioteca inteira Como essa, num pedacinho de máquina Então isso é muito bom e muito valioso Eu acredito que a tendência é da leitura Ela se tornar cada vez mais popular Você tem um livro publicado, né? Tenho Eu tenho um livro publicado, ele trata de relatos de viagem E eu tenho outros na ideia Muitos já praticamente prontos dentro da minha cabeça Falta só encontrar um bom gerenciamento de tempo Para eu me sentar e escrever Quem sabe 2013 agora? É, quem sabe agora E aí tratam de que esses? Eu tenho um que é muito caro aqui na minha ideia É um livro que vai tratar de política do idioma Nesse livro eu tento fazer o casamento da linguística Com o direito internacional É um casamento bastante improvável Mas ele é possível E ele, como eu gosto de dizer Ele redunda na política do idioma Que é a maneira como Determinado estado, determinado país Ele trata da inserção e da preservação do seu idioma Você traz aqui uma indicação Que é a cidade livre de João Almino Por que você indica esta obra? Ele tem Brasília como cenário O João Almino é um potiguar da área diplomática E ele trata de história social História política, filosofia política Filosofia do direito Dentro dos seus enredos Sem ser claramente acadêmico Mas esses temas vão tratados dentro dos livros dele E como eu disse antes Ele traz Brasília como cenário Mas é uma Brasília que Mais do que a cidade de Brasília É uma Brasília universal Poderia ser qualquer lugar do mundo Apesar de que ele aproveita aspectos Da história e da topografia E da formação da cidade de Brasília Você também escreve crônicas, críticas Tem vários artigos? Com a formação em letras Eu faço também crítica literária Não faço sistematicamente Mas de vez em quando Algum periódico, alguma publicação Me pede a análise de algum livro E eu faço Foi um trabalho que eu faço com muito prazer Como é que é fazer esse trabalho? O trabalho da crítica Ele tem que ter um embasamento Que lhe permita analisar Pelo menos dois aspectos do livro Ou da obra que está sendo analisada Que é a forma e o conteúdo A junção dos dois Ou a síntese dos dois De forma e de conteúdo Ela tem que trazer Pelo menos um mínimo de originalidade Você não pode Considerar que Aquela obra feita em série Ela é Dificilmente ela será superior A uma obra-prima Vamos supor O Don Quixote, por exemplo Você pode ter mil histórias de aventuras E de pessoas que saem em viagem Tentando descobrir o mundo E a si mesmo E nenhuma delas Ela vai refletir a originalidade Que você encontra De novo No Don Quixote Então tem que ter O uso da forma E o uso do conteúdo Que é a ideia nova Ou a maneira nova De contar a história Ou a história Ou a proposta que o artista traz O crítico também está aberto a críticas Claro Ninguém é doido da verdade Existe um componente subjetivo Como você disse na crítica Que é a questão do gosto E o gosto pode sim Influenciar No aspecto da crítica Ela não é Tão despida de emoção Senão ela poderia ser feita Por um computador Então tem o aspecto subjetivo Que é O gosto do crítico E isso é muito importante É como o vinho O que vale É o gosto De quem está tomando É a mesma coisa o livro O que vale É o gosto De quem está tomando Ou agora Assim como o vinho Se aprende a ler Às vezes as pessoas Começam a ler E isso é muito bom A popularidade Que a internet Tem trazendo A literatura Porque É muito Mais fácil As pessoas Começarem a ler Lendo os livros fáceis Do que começar Dos absolutamente difíceis E aí vai dizer Mas eu não gostei Gostei porque É também um processo De formação O leitor Ele tem um processo De formação Começa com livros Mais fáceis Mas não necessariamente Sem qualidade E até vai Aos livros Mais complexos Para que na verdade A pessoa tome gosto E não necessariamente Um desgosto Exatamente O que se quer É que mais e mais Pessoas gostem de ler E eu tive a satisfação De conversar Com o jurista Cádimo Soares Gomes No Iluminuras de hoje Quero agradecê-lo Cádimo Muito obrigado E você pode rever Os programas No site da TV Justiça O endereço é www.tvjustiça.jus.br Obrigado E até o próximo encontro 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 E até o próximo encontro